Olá, tudo bem com você? Capítulo 15 do livro de Atos mostra que os apóstolos relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. É o tipo de testemunho que edifica a igreja. Quando os servos de Deus contam, relatam, testemunham do que Deus fez, faz, tem feito na vida deles. Verso 7 diz que questões teológicas devem ser discutidas pela igreja sob a orientação do Espírito Santo, que traz paz, tranquilidade, serenidade, para que se chegue sempre a uma decisão, a um consenso, num bom espírito de tranquilidade. Depois de muita discussão, diz o verso 7, o concílio de Jerusalém mostra que a igreja não tem dono, nenhum cabeça humano, ela pertence a Cristo. Verso 11, todas as pessoas podem ser salvas pela graça do Senhor Jesus, independentemente de quem sejam ou de quem tenham sido. O objetivo de Jesus continua sempre sendo o mesmo, reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Isso está no verso 14. Ter o nome de Deus é ter o seu caráter impresso em nós, em nossa vida, em nossa mente. Os cristãos deviam manter mente e corpo puros. É o que diz o verso 20. Recomendação da igreja, então, foi a de que se abstivessem de idolatria, de imoralidade sexual e de alimentos contaminados. E essa recomendação vale, obviamente, até hoje. O concílio de Jerusalém estabeleceu isso para todos os crentes e, sem dúvida nenhuma, é um conselho muito importante. Que nos abstenhamos da idolatria, da imoralidade sexual e de alimentos contaminados. Verso 21, a palavra de Deus era pregada todos os sábados na sinagoga e deve ser hoje também na igreja. A palavra de Deus, a pregação da palavra deve ser o centro de todo o culto, deve ser o alvo para o qual conduz a liturgia. E devemos ter ali prioridade nos sermões bíblicos, sermões expositivos, aqueles que permitem que a palavra de Deus fale e não o homem. Verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Isso deixa claro, mais uma vez, que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é colocado aqui juntamente com os discípulos, como tendo percebido que algo era bom, pareceu bem ao Espírito e bem a nós, ali no caso, os discípulos. As decisões da igreja devem ser tomadas em harmonia com a vontade do Espírito Santo, sempre. A igreja prosperava porque o Espírito Santo participava do seu dia a dia e de suas decisões. Como eu já disse na introdução deste livro, de Atos dos Apóstolos, o correto talvez fosse chamar de Atos do Espírito Santo, porque a todo tempo vemos a ação do Espírito guiando a igreja, orientando seus rumos, tomando decisões e enviando missionários. Verso 28, quem come de tudo e faz de tudo, polui o corpo e a alma. 32, quer ser encorajado e animado? Leia as palavras dos profetas. A principal missão do profeta consiste em encorajar a igreja. Um profeta que apenas condena, um profeta que apenas aponta o dedo, embora essa eventualmente seja também parte da missão desse profeta, do profeta de Deus, mas a principal missão de um profeta que vem de Deus é encorajar a igreja, levar a igreja à missão e ao arrependimento. 36 a 40, a Bíblia é o registro fidedigno da história da igreja. Ali estão relatados até mesmo eventos pouco louváveis, o que mostra que, de fato, os autores bíblicos não estavam ali dourando a pílula, querendo mascarar uma realidade. Ela apresenta tudo o que foi feito pelo povo de Deus no passado e isso serve de exemplo para nós hoje também. Tanto as coisas boas quanto as ruins. Para que imitemos as boas e, obviamente, por contraste, rejeitemos as coisas ruins. Verso 36. O verdadeiro espírito pastoral manifestado por Paulo, ele visitou as igrejas que havia estabelecido a fim de fortalecer a fé dos irmãos. Ele não criou igrejas, estabeleceu igrejas, plantou igrejas e as abandonou. Ele mostrava carinho por elas, ele mostrava preocupação por elas. E aqui nesse verso vemos que ele procurou passar mais uma vez por essas igrejas a fim de fortalecer os irmãos na fé e ver como eles estavam, pregar mais uma vez a eles, solidificar a fé desses irmãos. Agora, verso 39. Dois tipos de líder nós vemos aqui. Paulo era mais focado no trabalho. Barnabé nas pessoas. Há espaço e necessidade para esses dois tipos de líderes na igreja. Barnabé quis dar a Marcos, João Marcos, o jovem João Marcos, uma segunda chance. O tempo mostrou que ele estava certo. Onde há pessoas, há desentendimentos. O importante é que haja também tolerância, amor, respeito e perdão. Esse capítulo mostra realmente que a igreja era composta por seres humanos. E onde há seres humanos, há falhas, há, eventualmente, desentendimentos. Mas quando o Espírito Santo está no centro desses relacionamentos, mesmo quando há algum desentendimento, alguma discordância, ele ajuda para que a unidade seja mantida e um bom espírito de amor também reine entre essas pessoas. Que assim também seja a nossa igreja hoje em dia. Deus o abençoe e lhe dê um dia muito abençoado na companhia do Espírito Santo. Eu sou o pastor Michelson Borges e desejo a você muita paz com Cristo em sua vida.